Exposição no Museu da Imigração nos convida a entrar e a refletir sobre o que é sentir-se em casa. Você já parou para pensar como é não voltar para casa e fazer de um outro lugar a sua morada? Quem chega necessita de um novo lugar, seja ele temporário, compartilhado ou definitivo, para sua proteção e reconstrução. Nessa exposição ela vai encontrar três momentos diferentes. No primeiro, a gente vai discutir um pouco a questão estrutural da casa, o que é essa estrutura que abriga contra o frio, o tempo, como que ela era antigamente na cidade de São Paulo, como que eram essas casas possíveis que os imigrantes muitas vezes tinham que habitar e também hoje em dia como que funciona essa acolhida dos imigrantes na cidade de São Paulo. Em um outro momento, há a reconstituição de um ambiente com objetos de vários lugares do mundo trazidos pelos imigrantes para lembrarem um pouquinho do conforto de onde vieram. Aqui nesse quadro, uma reflexão do que representa a casa. Para você é cozinhar, ou talvez jantar com a família, ou tirar o sapato. Sentir-se em casa é muito mais do que estar sob um teto, é criar vínculos, estreitar laços e se reconhecer naquele lugar. Diversas partes da exposição nos levam a questionamentos e reflexões. E para você, o que é se sentir em casa? Bom, gente, convido a todos a conhecerem a nova exposição aqui do Museu da Imigração, Sinta-se em Casa e Sintam-se em Casa. A mostra fica em cartaz até outubro e você pode obter as informações através do site museudaimigração.org.br. E você, tem alguma sugestão cultural aí na sua cidade? Envia para o nosso e-mail, tv.crescesp.gov.br ou para o nosso Instagram, arroba tvcresce. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho